Música Não colocar-me em tuas mãos Quero esquecer todas as vezes que caí Não quero reviver batalhas duras que perdi Quando de ti me afastei E tão longe eu vaguei Hoje eu te entrego outra vez A minha vida, a minha mente e o meu ser Por tanto tempo só a minha vontade eu quis fazer Mas agora pronta estou Pra cumprir o teu querer Dá-me força Senhor Pra vencer as provações E esperança Senhor De que tudo vai mudar E ao receber os teus milagres Me ajude a confiar Nas tuas mãos No poder transformador Do teu perdão E ao entregar-te o meu ser Eu só te peço Nunca mais me deixe ir A tua companhia O que jamais Quero perder Renova a minha fé Vem ensina a obedecer Dá-me força Senhor Pra vencer os teus milagres Pra vencer as provações Esperança Senhor De que tudo vai mudar Pra receber os teus milagres Me ajude a confiar Nas tuas mãos No poder transformador Do teu perdão Se não fosse a tua graça Não sei onde estaria Te agradeço e te louvo Vou me dar mais uma chance Dá-me força Senhor Pra vencer as provações E esperança Senhor De que tudo vai mudar Eu quero receber os teus milagres Eu quero confiar Nas tuas mãos O poder transformador Do teu perdão Amém Amém Ao receber os teus milagres E eu quero confiar Nas tuas mãos No poder transformador Do teu perdão Amém Amém Amém.